A Prefeitura de São Bernardo abre 782 vagas para concurso público. Foi o primeiro processo seletivo iniciado no ABC nessa legislatura. A prioridade são vagas para a área de educação, com 420 ao todo. Já a Guarda Civil Municipal deve ficar com 100 vagas. As outras vagas serão destinadas para secretarias de administração, desenvolvimento social, finanças, gestão ambiental, habitação, obras, planejamentos e serviços urbanos e transportes. Mas os salários variam de um para o outro, entre R$ 1.600 e R$ 9.300. Para quem se interessar, é só acessar o site da Prefeitura e aguardar a saída do edital, que tem prazo de 60 dias.